Vem sorrir, vem cantar, vem dançar, vem pular Os palhaços vão brincar com você Abra o seu coração, deixa entrar emoção Vem vibrar, vem com a gente viver Vem sonhar, alegria, todo dia é dia de fantasia Liberar, alto astral, vem fazer a vida um mundo mais legal Vem sorrir, vem cantar, vem comigo que eu vou te levar Vem dançar, vem pular, nossa festa já vai começar Vem sorrir, vem cantar, vem comigo que eu vou te levar Vem dançar, vem pular, nossa festa já vai começar Vem sorrir, vem cantar, vem dançar, vem pular Os palhaços vão brincar com você Abra o seu coração, deixa entrar emoção Vem vibrar, vem com a gente viver Vem sonhar, alegria, todo dia é dia de fantasia Liberar, alto astral, vem fazer a vida um mundo mais legal Vem sorrir, vem cantar, vem comigo que eu vou te levar Vem dançar, vem pular, nossa festa já vai começar Vem sorrir, vem cantar, vem comigo que eu vou te levar Vem dançar, vem pular, nossa festa já vai começar Vem dançar, vem dançar Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa, o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Olha eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu ensino a ver todo encontro e beleza Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e dizer Estou num mundo novo com você Eu no mundo novo com você Como incrível a visão Neste voo tão lindo Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti Pois então aproveite Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar O mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos Tanta coisa empolgante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos dê Que alguém nos dê Baby shark Baby shark pelavenue Baby shark Baby shark Baby shark Daemeida Mami Shark Mami Shark grand marshal Do 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 sådan Let's go hunt Do 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 Do先 Let's go hunt! 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 Vou pedir a rei pra lutar pra sua vida Ai, 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 diga aí É que eu tô com saudade Saudade de meu card Daquelas que bate, bate, arde mais Que me deixou a ti É que eu tô com saudade Saudade de meu card Daquelas que bate, bate, arde mais Que me deixou a ti Ai, ai, quem é que eu tô com saudade Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, que se essa é perda E esse falta de dinheiro Porais a vida comedos ocupados, feste parados Eu dava um jeito, mas esse é outro tipo de amor Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não amantei, aperfei pra bebida Vou pedir a ver pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade, saudade de meu jardim Daquelas que bate, bate, ardem mais que me colate É que eu tô com saudade, saudade de meu jardim Daquelas que bate, bate, ardem mais que me colate É que eu tô com saudade Daquelas que bate, bate, ardem mais É que eu tô com saudade Agora a gente vem assim Tá correndo desse aqui, ó Logo eu que nem pensava, eu não imaginava Te merecer E agora sou o conto desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver Converso dessa vida com você Com você Com você Com você Eu te vi, já te vi Me vi tão feliz Eu sou o conto desse amor E pra mim é gostoso Subir, repete, rodar O que o sol me falava E você Meus ouviu Me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o conto desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver E agora sou o conto desse amor Eu nem quero saber porquê Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o conto desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O conto desse amor Com você Com você Com você Com você O conto desse amor Com você O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar E o mundo inteiro sonhar Piuí, 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 abacaxi Choque, 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 choque por aí Piuí, 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 abacaxi Choque, 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 choque por aí Por detrás do arco-íris Além do horizonte Há um mundo encantado Feito pra você Onde o sonho colorido Mora atrás do monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate Bate o meu coração Choco, choque, 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 chocolate Choco, choque, 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 é de chocolate Choco, choque, 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 chocolate Chope, 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 é de chocolate Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Bota a madrinha para de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Dunidunidunité Salame minguê Jorvete coloré Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê Parabéns pra você Deixa pra fazer mais Muitos anos é Parabéns pra você Deixa pra fazer mais Muitos anos é Parabéns pra você 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 Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Vem pra cá, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, 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 pipoquinha Pula, 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 pula Por nossa senhora eu sei tão querido Viva dependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tantas saudades eu venho chorando Acabei alguém, disse que me quero bem Mas não me comprei, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa maneira Deus sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e não me escutando Alguém está chegando, vou dar o cuidado Saudade dança do campo e do mato No passo legado que corta as campinas No passo um dia, passei a luta doa Na vida, as alô, as ervas cristalinas Tive doces danças, naquelas restanças Quando eu tinha danças, eu vim das meninas Eu vivo hoje em dia, sempre na alegria O mundo do dia, mas também chega Estou contrariado, mas não é votado Eu sou enviado pelas campinas Agora vocês ajudam a gente a cantar assim, ó Pra minha mãezinha, já tem leira feio E já brinca assim Pra minha mãezinha, já tem leira feio E já me cansei De tanto sofrer Nessa matada, saia de partida Pra terra querida, que vindo nascer De calços sonhando, com o galo errando E amanteando, escurecer A luna prateada, clareando a estrada Pra minha alma molhada, desde o aportecer Eu preciso ir na praventa, que foi pra vida assim Eu quero morrer Nesta longa estrada da vida Eu morro e não posso lutar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo sentou Minha estrada E o cansaço Me acolhou Minhas filhas Nasciam O mesmo espelho E o final Uma corrida A esperança de ser campeão Sim, senhor Sente que manda hoje Música O céu é o exemplo O céu é o exemplo da vida Nós devemos Nós devemos Nós devemos Ser o que somos Ter aquilo que vem E merecer E o tempo Mas o tempo O seu corpo e a estrada E o cansaço O medo O que foi Minhas filhas Se esclareceram E o final Desta vida Chegou A dor A dor de a noite tem uma boate aqui nas louras, sempre que lhe leva a um ver. A dor de a noite, a outro amor, e a três de cura. Vem curar a dor desse mal de amor, na boate azul. O Bruno, enquanto a noite vai se agonizando, nunca tão loura. Os integrantes da minha loucura, sempre foram dormir. A dor da noite, que estava comigo, também foi embora. Deixaram-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se vencer no rumo, para onde vou? Foi duvada a noite, me lembro que estou. Vem curar a dor de a grina zona sul. O que que aconteceu? Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Se era o quê? Se era homem ou se era mulher. A dor da noite, na boate azul. E vai jogar essa bola? E vou jogar essa bola? E vai jogar essa bola? Se é homem ou se a outra? Vem curar a noite. 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 Minha dor, mas a doente Pensava comigo Também foi embora Pensaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se desceu o mundo Para a roda de cor Muito mais a mente Lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer A oito nobre Da quebra mulher A boa noite Da roda de azul Uma salva de palmas Para a galera aí Te amo Vem de mim Aqui na Xexé Qual que é? Tchau, Mila Tchau Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Seguei no banco Da praça Tentando te esquecer Adorei com as estrelas Adorei com as estrelas Adorei com as estrelas Quem sabe vai cantar com as estrelas Quem sabe vai cantar com a gente assim Quero ver Se eu vá na emoção Vagaduda Eu vou me Pela rua Pensando nela Se eu vá na emoção Vagaduda Me vá Faça tudo comigo Mas eu me deixe Ficar sem ela Mas o sonho O sonho Você veio Prova de noite Me deu um beijo Doce Me abraçou Em meio da hora Gato No ponto alto Do A era de O bar O meu amor Vai lá Me chegue Cadeiro Vai Se eu vá na emoção Vai na emoção Vai na emoção Eu sou Delinquente O sonho Vai na emoção Eu dormi na praça Pensando nela Se eu vá na cena Eu vou abrir Me vá Pra me prender Faça tudo comigo Mas eu me deixe Ficar sem ela No marrom Se eu vá na cena Eu não sou Vagaduda Se eu vá na emoção Eu tenho um beijo Sou o cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu vá na cena Meu caminho Me vá na vida Faça tudo comigo Mas eu me deixe Ela sabe se produzir Mas sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que descer A doida Adorença o seu Convertor Eu troco-se no meu quarto Deidado na cama Se escondendo no mundo Indigencia E fez a internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida E aí, ela não tem noção do quanto ela é linda E de quanto sou de mais bonita ainda Só que ela não sabe Por aqui, meu Deus, eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta-se, olha no espelho Pra gente sair e colar a mão na roupa Você fica ali me usando qualquer coisa Mas se não quiser, viva aí com você No sábado à noite assistindo o bebê O filme ruim com o rio maraculho O que importa é brincar do seu lado Coloca um vestido e um batom vermelho Se experimenta-se, olha no espelho Pra gente sair e colar a mão na roupa Você fica ali me usando qualquer coisa Mas se não quiser, viva aí com você No sábado à noite assistindo o bebê O filme ruim com o rio maraculho O que importa é brincar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Eu não faço e me derrubo de você Mas depois me derrubo Faço um dia e culpando coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar aquilo até mais Pra separar as nossas vidas Eu quero ouvir E nessa loucura Dizer que eu te quero Vou negar nas aparências Se matando as evidências Mas pra quem me der pedido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei o que Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Que é caro meu desejo É o dinheiro Mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Quiser de mim Já quero ouvir Já quero ouvir você dizer que sim Diz Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Amém 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 bem Amém Allées Amém 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 O velho Amém 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 Por dentro deve estar usando o seu peito A barulha vai chegando, a palavra cruzada Talvez o tempo passa e seu nome apareceu Agora vou, e vou no YouTube Louvente costume, sabe o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo Desceu e foi, a verdade já me convenceu Que falta você Me preocuparam, pego por essa bagunça Se fui eu que deixei a camela aberta Então ele ocuparam, ai, ai E já perdonou a minha fila, leva a tola sua Quero aquele beijo de varanda e a rua de terceiro Já tô até com o senhor Tá usando o seu peito O vento deve estar usando o seu peito O vento deve estar usando o seu peito